Muito bom, e a gente recebe aqui agora no programa Missão 360, um velho conhecido aí do tempo de Conexão Jovem, todo mundo, Wesley? Tudo bem, Chapolin ou Tiago aqui agora, né? Os dois, o que você lembrar na hora, tá bom? Depois que ele ainda nasceu, já não sou mais eu, agora sou a minha filhinha. Mas legal ter você aqui com a gente, muitas vezes ali no Conexão Jovem, a gente participou, você falou de missão, você é um cara apaixonado por missão e por música também. Gosto mesmo. E hoje trabalha aqui pra gente, já vou dar o spoiler já, é funcionário aqui dando o tempo. E é um prazer estar trabalhando contigo, tá bom? Um prazer, prazer mesmo. Wesley, conta um pouquinho pra gente como é que, primeiro, né? O que você tá fazendo agora aqui no Novo Tempo, qual é o seu trabalho? E depois a gente quer saber, como que surgiu esse desejo pela missão? Tá, eu sou o natural do Rio de Janeiro, eu sou o Wesley Fonseca, oi pessoal. Eu sou o natural do Rio, e aí eu tava fazendo faculdade no NASP, sou formado em publicidade e rádio e TV. E aí terminei no passado, e aí esse ano vamos começar a trabalhar, né? E aí surgiu a oportunidade de vir pra cá, pra Novo Tempo. Tô trabalhando hoje com a parte de redes sociais, a parte web do Anjo da Esperança. Então, sou mais um integrante dessa casa. Faz parte da gravadora, daqui a pouquinho a gente vai saber também o que você anda fazendo, apontando aí na gravadora. Daqui a pouco a gente conta isso. Mas assim, a gente vai falar sobre algumas missões. A gente até viu uma missão aí no Amazonas, daqui a pouquinho a gente vai conhecer uma missão que você foi também no Amazonas. Mas como é que surgiu esse desejo pela missão aí no seu coração? Eu não lembro assim, por exemplo, acordei, nossa, tem que fazer missão. Eu acho que foi gradual, foi o contexto que eu estava inserido nesses últimos anos, o NASP, propriamente dito, que favoreceu pra chegar nesse desejo, nesse sentimento de ir. Então, eu acho que o contexto, tanto os amigos que já estavam engajados nessa missão de ir, viajar pra fora, me inspiraram. E o colégio também, ele transborda isso, né? Eu sempre estive envolvido com coisas da igreja. Então, acho que naturalmente, não foi um ápice, mas foi também uma conclusão, porque não acabou. Mas foi uma consequência, exatamente. Foi algo natural. Na minha época, no NASP, eu também sou formado em publicidade e ainda não tinha tanto essa questão de missões. Ainda não estava tão divulgado. Lá fora já era, mas aqui no Brasil começou recentemente a criar um boom de missionários. Isso é legal também. Mas eu acho que é bacana esse ambiente, principalmente pra quem quer fazer missão. Acho que é legal procurar ambientes como esse, né? E nada, assim, não só no âmbito de missão. Tudo na vida é mais legal quando você faz entre amigos, né? Exato. Então, missão, com certeza, uma mão na roda ali pra... Galera, vamos lá, vamos junto. E fazer a coisa fluir. Fica bem mais legal. Com certeza. A gente acaba falando aqui, assim, por exemplo, o NASP. A gente fala o NASP, o NASP, o NASP. Quem está em casa, muitas vezes, você não conhece. Mas o NASP é uma universidade adventista. Fica aqui no interior de São Paulo. É onde eu estudei publicidade, comunicação. Onde o Wesley estudou. E muita gente que trabalha aqui na Novo Tempo também passaram pelo NASP. E um grande abraço aí pra galera do NASP. Com certeza vão estar assistindo, não por causa de mim. Eu já saí muito tempo, mas por causa do Wesley. Tem muitos amigos lá ainda, né? Tem, tem alguns amigos sim lá ainda. Esses amigos, até um abraço pro pessoal que está assistindo. Tem muita gente que inspira a gente, né? Então, isso que é legal. A gente sempre é um pouquinho de muita gente. A gente acaba favorecendo e formando nossos desejos e vontades aí de sempre. Maravilha. A gente viu um VT aqui a respeito de um projeto missionário no Amazonas. E você foi pra lá também. Foi pra lá. Recentemente. Como é que foi essa experiência? Foi a minha primeira, meu primeiro projeto assim, missionário, propriamente dito, de sair do meu país. Do meu país é ótimo. De sair do meu lugar, onde eu estou. Porque é tão lógico. É, né? Do meu lugar pra ir pra outro. Porque antes eu já tinha feito Missão Caleb, mas foi na minha região ali do Rio de Janeiro. Acho que cantar também é uma missão, né? A gente sai pra cantar em outras igrejas. Mas o Amazonas foi uma diferença ali que foi impactante na minha vida. Porque a gente sempre fica ouvindo Floresta Amazônica, Floresta Amazônica, pra lá e pra cá. E quando você tá lá e vê o contexto daquela galera que vive lá, que sobrevive daquele jeito, você fica encantado e fica, nossa, o mundo é muito mal do que você imagina. Em que região você foi ali? A gente foi na região... Olha, a gente passou pelas regiões ribeirinhas, mas esqueciam da cidade, cara. Olha, tem uma cidade que eu fui até numa missão lá que é em Rosas de Saron. Fica no Rio Manacapuru. Quero mandar um abraço. Eles assistem a Novo Tempo lá. Um grande abraço pra galera lá de Rosas de Saron. A gente tem algumas fotos que a gente quer compartilhar aqui. Ah, legal, legal. Da sua missão no Amazonas, essa primeira aqui, esse é o barco que você... Esse é o barco. Todo mundo que tá nessa foto... Não, mentira. Tá uma mistura da comunidade com a galera do barco. O barco é a nossa casa, né? No período que a gente passa lá. Então, lá no segundo andar, se dá pra ver um pouquinho das redes e as roupas estendidas, é lá que a gente dorme. Embaixo é a nossa cozinha, banheiro e... Calma, tudo separado, tá? Mas é a nossa sala de estar, enfim. Então, o barco vira a nossa casa por 15 dias. É incrível. Maravilha. Aqui eu vejo você, Thalí de Azul. É, o Thalí de Azul. Tem esse... Eu conheço esse aqui, eu esqueci o nome dele, mas até... Eu esqueci o nome dele, mas... E a gente... Qual foi o trabalho que você fez lá, que vocês desenvolveram? Então, o nosso projeto foi totalmente evangelístico. Então, ao longo do dia, a gente usava as feiras de saúde como pretexto pra chamar a atenção da galera daquela comunidade e de noite tinha a... Mas o evento maior era a noite. Era a noite. A gente pode ver algumas fotos aqui do projeto que vocês desenvolveram. Isso. Provavelmente na parte da noite. Na parte da noite, exatamente. Legal. Com as crianças. As crianças roubam a atenção de todo mundo. Não tem como. E essa parte também, ao longo do dia, a gente fazia tanto as feiras de saúde quanto a parte da recriação com as crianças. Pra chamar a atenção, né? Eu lembro quando minha filha veio aqui e ela gostou muito de você. Inclusive, você estava cantando o dia desse, o Nojo da Esperança, ela estava lá te assistindo. Ela gostou muito de você. Que legal. Pintando algumas casas. É, e legal falar isso aí, porque isso foi em 2015. E esse ano, o grupo lá do NASP voltou e está tudo pronto. Essa casa aqui, a gente estava começando a pintar, já virou um centro de educação lá pra eles. Legal. É legal ver essa evolução, né? Essa mesma missão, você foi com o Rolf, não? Foi, foi. É a mesma com o Rolf. O Rolf praticamente virou padrinho dessa missão, ele está indo sempre agora. É, ele veio aqui na missão, ele falou a respeito dessa missão, ele vai todo ano pra lá, né? Ele vai todo ano, exatamente. Bacana. Não lembro se essa foi a primeira dele, mas ele virou padrinho. Legal. Praticamente. E aí, mais uma imagem. E a mesma, né? Reformando algumas casas. Acho que é sempre o mesmo foco. Aqui está o Rolf ali no meio da galera. Esse é o nosso grupo aí, que foi em 2015. Férias de julho de 2015. Que bacana. Bem legal. Quantos dias? 15? 15 dias. 15 dias. Massa, hein? Direto nessa imersão aí dessa floresta, desse rio que parece um mar. E é incrível conhecer gente diferente do seu estilo de vida e ver que dá uma virada de chave assim. Você percebe. O céu vai ser algo extraordinário. Com certeza, eu amo a Amazônia, sempre que eu vou lá passar férias na casa dos meus pais é muito legal, principalmente para comer e tomar um açaizinho, que é bacana. Peixe também, peixe. Mas a gente vai acelerando aqui o programa Passa Rápido, você sabe disso, né Wesley? Mas você também foi, você até no início falou quando eu fui para o exterior, você foi para uma missão na Índia. Não sei se foi a primeira missão sua, que eu lembro quando você... A minha primeira foi Manaus, a Índia foi a segunda. Que eu lembro que você falou assim, eu estou indo para a Índia, vou ficar, sei lá, foi um tempo grande que você ficou. Essa foi as férias mesmo de todas de julho, foi mais de 30 dias ali. Como é que foi essa experiência? Então, eu estava falando no início, né, que sair de casa, sair da sua casa, sair do seu lugar natural para ir para outro, é natural que você vai ver diferenças. Então, a Índia é o lugar mais diferente que eu já vi na vida. É inevitável você cair de cabeça no mundo dos caras lá. E uma das coisas, um detalhe, né, até comer a gente comeu com a mão, que eles comem com a mão, né? É engraçado isso. Mas o nosso trabalho lá na Índia foi totalmente diferente da missão Amazonas. A gente pegou um projeto logo no início. Nós fomos o primeiro grupo a começar a realizar esse projeto, que é um projeto muito maior. Então, na verdade, nossa missão na Índia foi dividida em duas partes. A primeira foi esse início de fase, que é o quê? Eles querem levar um casal, uma família de missionários para viver lá de forma integral. Só que como é um lugar novo, onde não há nada adventista, nada cristão naquele ambiente, nós fomos os primeiros. Então, a nossa missão foi explorar o ambiente para dizer assim, ó, tem isso, tem aquilo, tem essa forma aqui. A gente foi mais uma missão de pesquisa. Pioneiros. Pioneiros, exatamente. Pesquisa de campo. Tem algumas fotos aqui, só para a galera de casa entender mais ou menos o que você estava falando aí. Olha só, você ia lá na Índia. Esse dia, a gente, esse colégio não é um colégio adventista ou cristão, é um colégio hindu. Então, nesse momento, é o culto deles. Então, a gente foi lá para conhecer mesmo. A gente foi bem se imergir na cultura e conhecer onde os futuros missionários que iriam morar ali iam estar pisando. Legal. Próxima foto. Essa já parte da segunda parte da nossa missão, que foi para servir de força, encorajamento para os nossos irmãos. Isso é no internato lá, em Rurki. Que bacana. É uma cidade de Rurki. É um internato adventista, então a gente também fez a mesma técnica que a gente usou no Amazonas de abordagem, que foi as feiras de saúde. Então, isso aí é a gente atendendo umas meninas, né? Estava uma fila gigante aí, mas essa foto especificamente são as meninas. Muito bacana. Wesley, alguns anos já de missionário, algumas experiências de vida, o que isso mudou na sua vida? É uma virada de chave. Eu tinha dito isso quando eu estava falando da Missão Manaus. É uma virada de chave na cabeça, sim, porque você percebe que o seu mundinho realmente é muito pequeno. E quando a gente percebe que o mundo, ele realmente é imenso, até você traz essa imensidão de mundo até para o seu redor. Porque todos nós temos os nossos mundos, mesmo estando próximo. Você tem a sua realidade, eu tenho a minha. E a gente quando passa a conhecer um mundo distante, a gente percebe, cara, cada um tem o seu mundo, as suas diferenças. Então, a coisa que mais me encantou foi saber que... Ah, uma experiência, rapidinho falar uma experiência, lá na Missão Manaus, eu lembro que a gente foi visitar uma comunidade, isso dava acesso por um barco e era um barco que a gente chama Rabeta. É um barco bem pequenininho. É uma canoinha. É uma canoinha, com um motorzinho, exatamente. Então, só foram cinco pessoas, eu estava nesse grupo. E aí, a gente chegou lá, conversou com o pessoal e é legal que nessa comunidade eles falavam Satare Maué, não falava português. E só tinha um que era... É uma comunidade indígena. Uma comunidade indígena. E era o único que falava português e que era adventista. Ele ia levando a gente para as casas e, no final, ele falou assim, foi muito legal ter vocês aqui. E espero muito que vocês voltem se a gente não se vê aqui, que a gente se veja no céu. Quando ele falou aquilo, eu falei assim, cara, aquele típico cara que eu via nos livros de história, bem cara de indígena mesmo, que a gente julga, né? Fala, ah, um indígena assim, era ele. Falando aquilo, eu falei, o céu vai ser uma grande festa cultural. Eu não posso estar fora desse lugar que vai ser incrível. Povos de várias nações vão estar reunidos. Então a missão, ela me fez entender. Tem muita gente ainda. E já na Índia, teve a sensação de desespero. Porque como a gente visitou muitos lugares, a gente via, entrava nos templos e via a galera se jogando a adoração para deuses inanimados lá, parados, estátuas, enfim. E a galera se jogando, quase que se mutilando. A gente fica assim. Tem muito trabalho para ser feito também. Com certeza. Wesley, você está agora, como a gente falou nesse programa, na gravadora Novo Tempo. Qual o seu projeto? O que você tem feito ali? É, então, a minha vinda para cá foi pelo trabalho, mas logo em seguida que eu cheguei aqui, eu recebi o convite de estar participando do cast da gravadora. Estou cantando agora também pela gravadora. E, Chapolin, a música, eu entendo que quando Deus decidiu, Wesley, faz da música aí um caminho para você, eu vi uma resposta de Deus assim, Wesley, eu quero te salvar e a música está aqui para isso. E quando eu entendo que Deus quer me salvar, através da música, eu agarro essa ideologia, essa ideia e quero passar para outras pessoas também. Eu uso a música como um pretexto para mostrar Cristo Jesus. Então, a música também acaba sendo a minha missão. Maravilha. Wesley, a gente não tem um trabalho, a gente tem uma missão. E eu lembro da frase de, se eu não me engano, Ellen White, ela fala isso, uma escritora adventista, que todo cristão, como que ela fala até? Todo missionário é um cristão, todo cristão é um missionário. É como se fosse assim, todo mundo nasce no reino de Deus como missionário. Então, você é um missionário, eu sou um missionário, todo mundo aqui serve no Novo Tempo como missionário e é muito bacana. Eu espero que a sua experiência de vida, a sua experiência de missionário tenha despertado aí um desejo no coração das pessoas que estão em casa vendo essa entrevista. Amém. É um prazer sempre falar contigo. Valeu, Thiago. Tá bom? A gente vai para o intervalo, mas daqui a pouquinho a gente volta.